A hora é essa, a hora é essa A hora é essa, a hora é essa Se já tocou na camureira, se já tocou eu vou jogar A batida pro meu prateiro, na alta de cá Eu quero ouvir vocês cantarem Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila... Aplausos 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 Aplausos